Música Papa Francisco contente o Timor-Leste em apoio da Declaração Fraternidade Humana. Presidente da República eleito José Ramos Orta Hatete, Papa Francisco, com a decisão do Parlamento Nacional Timor-Leste em que concorda que adopta a Declaração Fraternidade Humana e que assina o líder-bot muçulmano em que eleito. Ramos Orta afirma que a parte continua a servir o governo, o ensaio continua e a fase de implementação da Declaração Refere e, em nível nacional, não é cidadão roto que o acesso não implementa. Adota o apoio da Declaração Fraternidade Humana e, no básico, não sei, continuamos com o valor do governo, o ensaio da Declaração e, depois, adota, adapta-se a currícula escolar, para a sociedade autónoma, a Declaração Orgoto, ele é real e o dança, e teria, também, a soberanidade. Resolução do Parlamento Nacional, com nova decisão, atua adota a Declaração Fraternidade Humana, aprovado ou votos unanimidade a favor nem nulo, contra zero, não abstenção zero. Fátima Pereira, GMN